O vovô diz que o caipira vive na brutalidade Foi que eu deixei lá da roça e mudei cá pra cidade Hoje eu moro aqui em Tatuí, no meio da sociedade Numa rua iluminada, tudo com eletricidade Eu vim cheio de esperança com a mulher e uma filhinha Pra nossa felicidade Meu vizinho é homem rico que não me cumprimentava Fizeram um aniversário que os amigos festejavam Minha filha da janela na festa observava Um bolo em cima da mesa que até nós se admirava Ela me pediu um pedaço pra matar sua vontade Pois se triste eu pagava Cheguei na casa do rico que atendeu com soberbia Bateu a porta na cara porque eu lhe aborreci Eu bordei pra minha casa que meu coração doía Já era tarde da noite e toda a cidade dormi Nós fizemos um bolo em casa ali e dava com todo agrado E a menina não queria Quando foi no outro dia ela amanheceu a moada Tudo eu lhe oferecia mas ela não quis mais nada E a morte impiedosa que já tava de emboscada Levou-se embora pra sempre minha filhinha adorada Perdi a ilusão do mundo Pra mim só me resta morte Que a vida não vale nada O seu último desejo foi o que eu pude lhe dar Era um vestidinho branco com uma santinha do altar Os meus olhos já secaram Não consigo mais chorar Só trago uma dor no peito Que eu não posso suportar Ô rico que goze a vida Porque o mar que ele me fez Lá no céu ai de pagar E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto